Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz